E agora um minuto para você ficar por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e também no mundo. Joga na tela. Os chefes de Estado e de Governo das sete democracias mais industrializadas estão em Hiroshima para a reunião do G7. Nesta sexta-feira, os líderes do grupo prestaram homenagens às vítimas da destruição da cidade japonesa em 1945 por uma bomba atômica. Eles foram recebidos um a um no Parque Memorial da Paz pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O Japão quer incluir o desarmamento nuclear na agenda da cúpula que começou nesta sexta-feira e espera aprovar-se o chamado Plano de Ação de Hiroshima. O plano apresentado em 2022 inclui um novo compromisso de não usar armas nucleares, transparência nos arsenais e novas reduções de armamento. Apesar da iniciativa japonesa, não são esperados progressos significativos nesta questão durante a cúpula, em um contexto de novas tensões com potências nucleares como Rússia, Coreia do Norte e China.